A nossa contemporânea, não contemporânea, não contemporânea, é conterrânea. Vamos ali comprar o chanel pra mim, por favor. O chanel pra mim. Por que que eu compro depois de desconto o teu salário? Eu compro. Não. Tu que sabe. O que é que tu quer rolar, né? A caneca, a caneca. Quer o chanel ou na caneca? O presente da Tielto. Como é que tá com a chave? De lá, né? Quer mijar? Quer mijar? Abre. Não, olha lá, cara. O pior é que isso aqui... Isso aqui, cara, ó. Mas... É recente? É recente? Não, cara, eu não... Tá, carinho? É recente. Obrigado.